Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Juninho Bad Bunny Conexão Hoje eu tô trazendo um vídeo aqui pra mostrar pra vocês como é que tá ficando o caminhão Galera, é o seguinte, eu vou falar um negócio que aconteceu aqui comigo Pra quem não sabe, teve um evento de caminhão aqui na cidade Eu fui com o Bruno Garcia A gente fez uma pá de vídeo lá, foi massa, foi bem engraçado os vídeos Fazia tempo que eu não se trombava E infelizmente, eu passei os vídeos pro Google Drive, pra mandar pro Felipe E apaguei da câmera, e apaguei do PC, pra mim começar a gravar outros vídeos Só que, teve um problema aí, acabou a força E eu perdi tudo dos vídeos, corrompeu tudinho os vídeos Tem um amigo meu, o Marcos, ele tá tentando recuperar os vídeos O Marcos tá tentando recuperar os vídeos Se der certo, eu vou postar os vídeos dos passo a passo do que aconteceu E pra não ficar sem postar vídeo do carro, sem... muito tempo sem postar vídeo do caminhão Eu vou estar mostrando um pouquinho dela, como é que ela tá Eu queria mesmo, ela tá mostrando aí, passo a passo, foi o que eu fiz, né Mas, infelizmente, deu tudo isso aí Vou colocar aqui, deu ter mostrado lá as coisas Talvez eu poste aí um pedaço do que aconteceu, como é que foi lá e... Venha tá mostrando, só que eu tô bem chateado pelo que aconteceu Eu não queria ter perdido os vídeos Porque eu queria tá mostrando cada coisinha que aconteceu no caminhão Como é que foi, o que que eu fiz, deixei de fazer Eu queria tá mostrando tudo Só que eu perdi tudo, 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 tudo Bad Boy! Esse é o cara, o homem da brejeira Mas vai lá filmar a brejeira, beleza? Tá assim pra nós se encontrar, né, mano? Ah, você só anda com o... Ah, é culpa minha! Você não anda comigo? Bad Boy não anda com o Bruno Garcia Não, não, não abraça não, você não anda comigo, cara Você não me chama pra nada, velho! O que é que eu chamo? Eu falo pra ele voltar, eu falo pra ele... É? Sem câmara Aí, ó! Aí, pronto! Já não tá mais, vamos andar? Vamos! O que que você tá amarrando? Tá, eu tô muito magro, cara! Tá caindo na cárcia? Eu tô muito magro! Caçambeiro não para nem pra comer, daí começa a emagrecer Falou esse coração, não! Eu posso falar porque eu vivia também com o meu pai Vai, come lá, come lá com a dele aqui! Ó, Juninho, vamos pro barco! Como que você me lembra isso? Isso aí é conheço aí, hein? Rapaziada, é que isso? Meu pai é gago, é, meu pai é gago Tem coisa que eles não podem saber E eu puxar um pouco dele, quando você ficar nervoso Péreo dele eu falo bem ainda Alguém já viu você nervoso? Se eu parar de caminhão, piorou Vamos gravar Os meninos da Frigolão estão aí Puxa lá de Caxias também Ah, o Boquinha Se juntar Se juntar eu, meu pai E o Boquinha, não sai nada O editor fica bravo Dando corte, caralho, esses caras não param E também tem coisa que você não lembra Aí, deu o corte Aí, meter fogo? Aí, você viu, não foi eu, né Vamos dar uma geral aí, rapaziada Olha esse três quartinho Olha essa escaninha, rapaz Saudades de escaninha Olha isso aqui, rapaziada Parece de brinquedo, velho Bonito, hein? Três quartinho, ó Cuidado, hein? Olha que coisa linda Bonito, hein? Vamos ali pro fundo ali Que o caminhão do Bede tá lá pro fundo Vamos ali pra fazer a filmagem Eu acho massa o Bart Cip só assim, velho Olha lá que louco Você tem uns com o pé pra cima também? Não Tem uns com o pé pra cima O cowboy tinha na caixa, né? Ele veio de lado Olha o 4-2 O solzão tá truvando aqui, ó Olha lá Ó Você comprou a Terezona? Não é Terezona, é Brejeira Brejeira? Depois que eu fiquei sabendo da história da Terezona Aí agora é Brejeira Piora ainda Essa é o quê? A 33? 33 a óleo diesel A óleo diesel Ela é mó virar óleo diesel Olha, rapaziada O Betty Boy comprou Uma Brejeirinha Ó, mas você já deu o talento, né? Olha, o Baham! Aí sim Olha o filme desse lado O que tem mais espaço? Que eu nem não dá pra passar ali, ó Aí, que coisa linda Carona preta E o Tancão Bota de alumínio Vai! Eu vi ali a pintura Não vai lá perto, não! De longe é alumínio De perto Aí, ó De longe Alumínio De perto Não é alumínio Ele pintou, rapaziada Olha lá Pô, tem que pular esse estanque aí Eu punhei hoje Hoje? Aí sim, hein? Ah, tá até sem o bagulho de cima Eu vou cromar a cinta aqui Com o spray que eu tenho ali Vou cromar a cinta E o Diretão Canta ou não? Opa! Liga lá pra nós ver Meu Deus, você vai que não pega Não dá essa... Vai encher o povo de fumaça Não dá essas... Essas com o que? Essas ideias... A porta abre quase do contrário Só me ver dentro Ah, entendi Ó, ó, ó A baixura que ficou Vou baixar o banco essa semana Ó! Ó, tá bom você engatar um caçambão Vamos ir lá no Porto de Primavera? Você falou mesmo? Ué, o caminho já tá do naipo Ué, mãe! Não posso falar ainda É um vídeo aí pra frente Ah, entendi Ah, o escape tá saindo no meio Não tá saindo Não posso falar ainda, cara? Ah, entendi Pô, mas tá bonito, cara! O meu tá pra dormir dentro O meu também dá? Não, é grande É mesmo? É grande Tem que botar os dois Tem ar? Tem Eu também, ó Meu tem ar? Dá pra respirar dentro? Ah, então Ah, que piada bosta Spider-Man soltou um atei ali Você viu aqui? Vai! O... 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 O Tom Atei no para-brisa lá, ó Fui assim, né? Você sabe o que aconteceu ali? Eu encontrei com o meu amigo Bruno Garcia Não sei se você conhece Não Aí ele põe da uma cortinha lá dentro Sai? Aí bateu ali Eu acho que é o Tom Shift que pegou ali Porque você brincou muito forte O Shift pegou na... Sabe o Bruno? Bateu ali O Shift pegou ali Ô, mas tá bonitinho Ah, mas tá faltando só a cor Você aguarda muito, imagina Brincadeira, rapaziada Não tá desmerecendo não, velho Ô, tá faltando uma capa de bateria, né? Rapaz, sabe o que aconteceu aqui? Tá muito calor Muito frio Aí eu coloquei isso aqui pra cobrir Porque, viu? Tá muito frio Entendi Coitado da bateria, né? Ela fica passando frio E as galãs aqui atrás? Isso aí é reserva Isso aí é reserva Deixa... Você tem que mostrar tudo Seu viado Tem Como eu coloquei os tanques hoje E eu ia vim pra cá Aí daí não deu pra ligar, tá ligado? Porque eu fiquei com medo de dar sujo o tanque, entendeu? Aí eu coloquei isso Mas tá puxando ali? Tá Tá puxando Seu filho da puta Se meu pai ver esse vídeo Ele vai... Não, não é nem louco Se você mostrar esse vídeo do seu pai Se você mostrar, eu tô puxando Se meu pai vai lá Ele fala daquele borbinho Que você trabalhou até hoje Um borbinho com a deleletra Brancos Não tem isso aí? Velho O tanque do caminhão O tanque é um galão, velho Nossa, cara É louco, bicho Nossa, mano Tá louco Vai devagarzinho e vai ajeitando Vai ficar bom o negócio Tô gostou? Bonito Bonito, né? Tá um bonito Cadê o grau? Vai ter Vai Rapaziada do... Olha isso, na hora Você viu? Só brota Pra quem não sabe Meu canal é pequeno Então eu não tenho tanto patrocínio Com o meu amigo aí Mas logo nós chegamos lá Ô, logo, vai ter que o canal vai explodir Você vai ver Será? Vai Dois mil anos depois Beleza? Vou mostrar um pouquinho como é que tá o caminhão É isso aí, chegando aqui onde que tá o caminhão agora Vou mostrar um pouquinho como é que ele tá pra vocês Beleza? Devagarzinho a gente chega lá Eu quero fazer um monte de coisa Só que nem eu fui falando nos vídeos É conforme vai dançar Conforme a música, né? Tem que comprar uma capa de bateria Tem que polir Os tanques eu coloquei Eu coloquei umas rodas mais bonitinhas Eu fiz uma pá de coisa E vamos lá Vou mostrar pra vocês como é que tá ficando o caminhão E o que tá ficando o caminhão Aí galera, ó Tinha colocado aquelas tampinhas Eu não lembro o nome dessa daí Se é a chilena qual que é Eu não lembro o nome Aí eu tinha pintado as rodas de preto Aí eu coloquei essa tampinha maior Aí nós deu um talento nele também Lavamos lá no DIN, na bacharia Aí colocamos o tanque de inox Aí tem que comprar uma capa de bateria Eu não achei ainda Mas na verdade Essa roda eu pintei ela Eu tinha falado no vídeo do Bruno Eu pintei ela de preto brilhante Aí depois deu uma Uma leve pintada de spray cromado Mas ficou bonitinho Tanque Eu vou polir ele, ó Fazer um polimento e voltar ele Vai ficar da hora Ficou massa já o caminhão Só que nem eu falei Eu queria fazer o passo a passo Mas infelizmente O que aconteceu aqui do lado Eu perdi tudo de um vídeo E eu já perdi uma tampinha aqui, ó Já sumiu a tampinha Aí o escape eu coloquei esse aqui Só que é usadinho Tava pensando em tirar aquele escapão lá Deixa só fazer a curva lá E põe a direta aqui, ó Esse tanque aqui vai ficar a chave Depois que dá um polimento nele Então é um colega meu Que vai dar um talento aí pra nós Galera, é o seguinte Sabe o que eu tava pensando? Tava pensando em tirar essa parte preta aqui, ó Pintar ele tudinho de branco Tirar essa parte preta Deixar tudo branco Porque essa parte aí, ó Dá um aspecto de caminhão mais velho Já não é novo, né? Mas daí dá um aspecto de caminhão velho E é isso aí, galera Fiquei bem aí chateado Por causa da situação De ter perdido tudo o seu arquivo Vou ver se eu consigo Colar a parte aqui Do que já aconteceu lá Quem assistiu no vídeo do Bruno O canal do Bruno Garcia lá Viu lá o que aconteceu Foi massa Foi da hora mesmo Queria mandar um salve Pro cabelo lá, mano Aí, mano Eu passo por tudo isso aí Que você tá passando também, velho Pessoal fazer crítica e tal Isso aí, mano É só degrau da vida, tá ligado? Quem critica Quem não tem a capacidade E não sabe o que que não é Passa na estrada Os perrecos As coisas que a gente passa Só quem passa pra saber, mano Firmeza? Aquele salvão aí pro C, mano Vai tá torcendo por você aí também Já tomei caminhão também O bagulho é louco, mano Tem uns vídeos passados meus aí Então, mano Só salvinha aí, firmeza? Tamo junto Precisar de nós aí também É só dar aquele... Tá ligado? Beleza? Aí, Babalu Sem palavra também, mano Você é top Tá na correria também, moleque Sem palavra Uma hora nós vamos apanhar as brejeiras Pra correr junto aí Tá ligado, né, mano? Você também é um cara guerreiro aí Admiro você, mano Tamo junto toda hora Beleza? Galera, pra quem estiver gostando do vídeo Deixa aquele like aí Se inscreva no canal Compartilha aqui com seus amigos A vida nossa é essa correria mesmo Devagarzinho a gente vai chegando lá Que nem eu falo, mano Os caras que chegam Nem assistem o bagulho Nem sabem o que tá acontecendo Vai lá, pfff, like pra baixo Não sabe de qual que é A vida do caminhoneiro é embaçada O bagulho é louco Não é meu maravilha igual o povo pensa Pra você, molecada aí Que tá querendo virar caminhoneiro Mano, vai que vai Vocês vão conseguir É só acreditar Ter fé Vai dar certo Vocês vão conseguir O sonho de vocês já é realizado Eu tenho certeza disso Como eu já sonhei E tô aí na correria do tapetão Tapetão preto é a paisagem de todo dia de manhã, mano Então se você acredita no seu sonho, mano Realiza, corre atrás Que vai dar certo Você tem a capacidade É só acreditar Mas que nem eu falo, velho Não é só meu maravilha O bagulho é louco Correria do dia a dia Os perreco que passa É trash, mano O bagulho é louco Mas vai que vai Que vai dar certo Vocês são top Quero agradecer a cada um, velho Cada um de vocês mesmo Que tá aí no canal Que tá correndo comigo Que tá dando aquela fortalecida Aqueles um que deu, ó Graças a Deus aí Feliz por mim Feliz por eu ter comprado o caminhão Dando aquela fortalecida Falando, ah, Deus abençoe Ficou feliz por mim Olha, mano Não tem palavra pra vocês Que nem eu falo Mas é uma família, velho Tudo que eu conquistei Tudo que eu vou conquistar Não é meu, mano É tudo nosso E eu tô de zoinho lá nos comentários Que se vocês for falando pra mim fazer Eu vou fazer Galera Eu queria comprar um Scania Minha maior vontade é ter um Scania Eu já tive um Scania 124 Já tive um Scania 113 Eu gosto da mulinha Gosto Só que Não é assim o que a gente quer Que a gente pode A gente sonha A gente corre atrás Pra chegar até onde a gente quer E eu já tomei muito prejuízo E hoje Esse caminhão é uma conquista Que Nossa, é muito Olha, eu não tenho palavra Eu tô muito feliz pela conquista Um dia Se Deus abençoar e falar Amém Nós vai chegar lá Só que Isso é uma conquista Muito top pra nós E devagarzinho A gente vai deixando ela da hora Beleza? Quem tiver chegando agora Não tô entendendo nada Comprei um caminhão E tô indo devagarzinho Vou arrumar ele Quem tiver chegando agora Vocês já tem parte do caminhão também É tudo nosso Beleza? Deixa aquele like Se inscreva no canal Compartilha aí com seus amigos Até o próximo vídeo Valeu Tamo junto É nóis E Fui Tchau Tchau Tchau